Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, que é o meu nome do YouTube, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo, e galera, finalmente, atualização do Clash of Clans. Velho, eu tô muito empolgado, vão começar essa semana os sneak peeks, as novidades aí, falando tudo sobre a próxima atualização do Clash of Clans, e chegou a hora que todo mundo realmente gosta, né velho? Chega de vídeo falando sobre rumores de atualização, chega de falar minha opinião, dessa vez parceiro, é o que realmente vai acontecer. E a lista pro vídeo de hoje é gigante, então vamos parar de enrolação, eu tô aqui no aplicativo de desenvolvedor da Supercell, do Clash of Clans, aonde eu posso testar tudo que tem na nova atualização. O que eles divulgaram foram mudanças aí no nível de tropas, liberaram novos níveis de tropas, novos níveis de defesa, tem muita coisa top, vamos começar logo, senão esse vídeo não vai acabar nunca. Primeira coisa, galera, o mago nível 6 vai ser liberado no centro de Vila 9, e ele vai ter mais dano e mais ponto de vida. Pra quem não sabe, o mago nível 6 era liberado somente no centro de Vila 10. E é lógico que tem um motivo, né galera, pra eles fazerem isso, o mago nível 7 vai ser lançado. E é isso mesmo, galera, é isso que tá passando na tela, é o mago nível 7 no centro de Vila 10, ele é liberado. E eu achei completamente insano, se liga no visual, velho. O novo nível do mago tá muito top, muito forte, a gente não tem informações confirmadas sobre o ataque dele, etc. Mas vai ser muito insano, com certeza. E continuando aí, galera, no centro de Vila 10, além do mago nível 7, o bebê dragão nível 4 vai ser liberado. Pra quem não sabe, o bebê dragão era liberado no nível 4 somente no CV11. E do mesmo jeito que o mago nível 6 desceu, o bebê dragão nível 4 desceu, não foi à toa, galera. No CV11, bebê dragão nível 5 lançado. É isso mesmo, velho, mal acabou de sair aí o bebê dragão e já tá rolando o nível 5. A Supercell quer sim melhorar aí os ataques aéreos, trazer de volta aí a galera que gosta de atacar com tropas aéreas. Então pra CV11 a gente tem bebê dragão nível 5 e não é só isso, galera. Isso que tá passando na tela não é nada mais, nada menos que um dragão nível 6. Novo nível de dragão confirmado, dragão nível 6 vai causar uma destruição no centro de Vila 11. E eu tô até vendo novamente aí ataques só com dragões, quero só ver a merda que vai dar, parceiro. E galera, pra finalizar a conversa sobre tropas desse vídeo, o lançador vai ter a vida diminuída um pouco, velho. A Supercell acha que ele tá com muita vida, então vão diminuir um pouco a vida dele pra balancear aí os lançadores. Encerrando o assunto sobre tropas por hoje e por esse vídeo, vamos falar sobre defesas, galera. X-Besta nível 5 lançada. O design da X-Besta nível 5 tá muito top, vai ser lançada pra centro de Vila 11 e com certeza tá muito forte também. Não temos números confirmados ainda, mas a X-Besta nível 5 promete ser muito insana. Mais uma defesa com nível novo chegando aí pra centro de Vila 11, Tesla Oculta nível 9. É isso mesmo, galera. Defesa mais troll do Clash of Clans vai ganhar um novo nível, Tesla Oculta nível 9 vai ser lançada, tá muito top. Mano, parece um para-raio esse negócio aí, parece um poste de luz, velho. Cheio de bagulho pendurado, tá fritando tropa demais, galera, vocês não têm noção. E tem mais um detalhe, velho. Agora, P.E.K.K.A.S. não vão tomar duas vezes de dano pra Tesla. Eu aposto que muita gente nem sabia que P.E.K.K.A. tomava duas vezes de dano pra Tesla. Mas pra quem não sabia, que bom, né, velho. Agora vocês vão saber aí que a Tesla não vai bater duas vezes mais nas suas P.E.K.K.A.S. Mais nível de defesa nova, galera. Morteiro nível 10 chegando pra quem é centro de Vila 11. E eu gostei muito do design do Morteiro nível 10. Eu achei muito top, achei que ficou realmente mais top que o nível 9. E vai vir aí pra quem é centro de Vila 11, vai conseguir atualizar aí esse Morteiro. Um detalhe também sobre os Morteiros é que o dano do Morteiro nível 9 e nível 8 vão aumentar também um pouco. Como todo mundo já imaginava, eles estão aí balanceando os ataques terrestres e aéreos. Então, defesa terrestre que dá dano em área vai ficar mais forte. E tropas aéreas vão ficar mais fortes também. Pra tentar equilibrar um pouco os ataques aéreos e terrestres do jogo. Uma notícia ruim agora, pelo menos na minha opinião, galera. No centro de Vila 11 vão ser desbloqueados 25 novos muros. É isso mesmo, parceiro. Chegou no CV11? Prepara. Que vão ter 25 novos muros pra você atualizar. Vai dar trabalho demais e vai dar trabalho pra construir layout novo, meu parceiro. Eu não gostei muito dessa notícia, hein, não. Mas antes disso, que muro nível 12, né, galera? Beleza, o que eu tinha pra falar sobre tropas e defesas, eu já falei. Vamos falar agora sobre feitiços. O feitiço aí de esqueleto que o pessoal não usava muito e que invocava os esqueletos, vai invocar muito mais esqueletos, velho. Agora são 26 esqueletos, mas não é tudo de uma vez. Vai ser aí com o passar do tempo, vão invocando vários e vários esqueletos. Vamos ver se alguém usa agora esse feitiço em um ataque da guerra, velho. Outro feitiço aí que é o feitiço de clone. Eu nunca vi ninguém usando o feitiço de clone na guerra. Agora vamos ver se o pessoal vai usar ele mais porque as tropas clonadas com o feitiço de clone vão ficar por mais tempo no campo de batalha. Pode ver que a Supercell gosta muito de fazer as coisas que o pessoal não tá usando um pouco melhores. Então o feitiço de esqueleto e de clone vão ser melhorados nessa próxima atualização. Galera, mudanças nas guerras de clã, velho. A partir aí da próxima atualização, mesmo se você errar um ataque na guerra, você vai ganhar uma parte aí do seu bônus de guerra. Você não vai ficar zerado. Outra coisa, o bônus da vitória de guerra aí não vai ser diminuído quando você ataca um centro da vila mais baixo que o seu. E pra finalizar, os alvos aí mais fortes aí da guerra vão valer mais experiência de clã. O máximo aí que eles podem valer 10 de experiência. Então isso é uma mudança muito significativa nas guerras de clã. E esses são aí os três ajustes que as guerras de clã vão ter nessa atualização. Além, é claro, das guerras amigáveis que todo mundo aí já tá na expectativa. Talvez a gente saiba mais sobre isso nos próximos dias. E galera, pra finalizar essa lista que tá aparecendo na tela, são as coisas que vão ter ou tempo de atualização ou custo de atualização. Com esse monte de nível de tropa nova, com esse monte de nível de defesa nova, tudo isso que tá na tela vai ter que ser balanceado, vai ter que custar mais barato. Então ninguém pode reclamar disso, tá mais barato, então que bom né velho. E é isso aí galera, eu tentei deixar esse vídeo o mais breve possível, pra resumir e não ficar cansativo, mas tudo do sneak peek de hoje foi revelado nesse vídeo velho. Quem perdeu alguma coisa, volta o vídeo e assiste de novo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, porque essa semana vai ter muito vídeo. Se prepara parceiro, clica no botão que tá na tela aí pra se inscrever, com o logo do canal, se inscreve. E só se prepara, compra uma máscara de oxigênio, porque você não vai aguentar o cheiro que vai dar merda. Tamo junto canal PlayHard, valeu, fui. Fala galera, mais um vídeo do PlayHard, toda semana vídeo novo, trazendo novidade, pra quem não me conhece. E o meu nome é Bruno, agora com um milhão e com vários alunos. Jogo de celular.